Quem? Tem um cara aqui, hein? Que tava... Ai, que filha da mãe! Bote desgracinho! Nossa, tá todo mundo aqui já, velho! Tô recuperando minha vida enquanto eles tão no tiroteio deles ali! Beiba! Levei! São apenas dois oponentes! Ó, tem um cara ali já! Bote burro! Ai, o cara não me ataca não! Pelo menos faz uns bot inteligente aí, ô! Pelo amor de Deus! Vencemos, galera! Tô orgulhoso! Nem um pouco! Não é sério, galera! Pelo amor de Deus! Por que que esse boneco se parece tanto comigo? Não fui eu que fiz ele! Honestamente, Free Fire é da hora pra caramba!